Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, Leandro do Táxi, João Pinheiro, Minas Gerais, os trabalhos não para, eu estou entrando ao vivo aqui, pessoal, para quem puder estar compartilhando, para estar ajudando, para estar ajudando a senhora aqui, a senhora Anitta, essa senhora aqui, pessoal, ela está vivendo aqui em João Pinheiro, numa situação que não tem condição de uma senhorinha dessa idade viver sozinha, desdeixada, igual ela está, vocês veem a situação que é a casa que ela mora ali de aluguel, eu quero que vocês compartilhem, para nós achar os parentes dela, porque ela tem parente Montes Claro, o filho dela, como é o nome do filho da senhora? Francisco de Assis, Francisco de Assis, pessoal, ele é de Montes Claro, Minas Gerais, é o filho dela, foi nascido lá, Francisco de Assis, Francisco de Assis, e ela está aqui em João Pinheiro, ela mora ali na João Cano de Farias, se vocês quiserem passar, fazer uma visita para ela lá, só fica ela e uns cachorros, e ela está andando doente, sabe? É, tem que achar o filho dela, achar alguém para estar, né, dando apoio, porque senão ela vai morrer lá, na situação que está. Agora eu trouxe ela aqui para a UPA, porque já tem muitos dias que ela não come nada, só mal, mal bebe água, ela é uma pessoa, é uma pessoa que anda com nós aí no táxi, anda de Uber, muito tempo, ela é correta com as coisas dela, sabe? Paga direitinho, é uma senhorinha que vocês não têm noção, o tanto que é uma senhorinha boa, honesta, porém não tem parente, não tem ninguém por ela aqui em João Pinheiro, então quem puder estar compartilhando, compartilhando esse vídeo aí, é, porque o filho dela, ela está falando que mora em Montes Claro, para nós achar os parentes dela, é, onde mais ela tem parente? É, só em Montes Claro mesmo. Aí pessoal, só em Montes Claro que ela tem parente, é um filho, se ela tem ou mais? É, só um filho. Só um filho, Montes Claro, Minas Gerais, e como é que é o nome dele? Francisco de Assis. Francisco de Assis, é o filho dela que mora em Montes Claro, Minas Gerais, pessoal. Foi batizado lá na Catedral, a Igreja Catedral. Foi batizado na Igreja Catedral. Então, quem puder, quiser fazer uma visita para ela, a João Canu de Farias, aqui em João Pinheiro, Minas Gerais, para cima do Chiquinho Lanterneiro, vocês não têm noção, gente. Só fica ela e os cachorros, e ela doente, entendeu? Sozinha. Sozinha, entendeu? Ela está com medo de morrer lá sozinha, que não tem ninguém por ela aqui em João Pinheiro. Então, por favor, eu peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo, né? Até ver se nós conseguimos estar achando o filho dela. Só tem um documento aí? Não, não trouxe não. Tem mais para tudo lá. Tem duas... Tem de equidade, CPF, o... O nome da senhora é... Como é que é o nome da senhora toda? Ana Maria da Conceição. O nome dela, pessoal, é Ana Maria... Ana Maria da Conceição. E tem o apelido de Anitta. Ela tem o apelido de Anitta. Anitta. Viu, pessoal? Compartilha aí para nós, entendeu? Compartilha aí para ver se nós conseguimos localizar o filho dela. Para estar vendo o que faz. E as autoridades de João Pinheiro também, né? Bom, que vê esse vídeo aí, né? Que puder estar ajudando ela com alguma coisa, né? Pode estar me procurando. Ou estar passando lá na casa dela para vocês verem a situação. Não tem condição de um ser humano, de uma senhora, viver na situação que vive só ela e os cachorros lá. Não tem jeito, né? Sozinha. Sozinha, doente, muitos dias sem comer nada, mal, mal, beber na água. Água e leite. Água e leite. Agora estou aqui na UPA. Trouxe ela aqui na UPA. Estava passando lá na rua. Aí me pararam lá, me pediu para me trazer ela. Aí eu vou falar com isso aqui a situação que ela está. Porque não tem condição nenhuma de uma pessoa ficar numa situação dessa. está bem debilitada, fraquinha. Aqui, a bengala. Deus vai abençoar aqui. Nós vai, o pessoal vai compartilhar. Nós vai conseguir achar ele. Pois é. Vamos lá. Você fala que eu quero tomar choro, viu? Porque eu tenho reação de passando. Eu tenho que tomar reação de aqui lá em casa. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. A senhora consegue passar desse aqui? Eu tenho lugar. Devagarinho. Deixa eu segurar aqui para a senhora. A gente peleia para ficar de pé assim. A fraqueza. Eu não vou cuidar com ele, mas eu já quero sim. A senhora tem o nome da senhora toda. Bom dia. Vou te falar que tem muitos dias que ela não come. Ela não tem parente nenhum aqui no João Pinheiro. Aí tinha que dar um soro, alguma coisa. Se tivesse a opção de ficar internada também. Porque a situação que ela mora sozinha lá, só Deus na causa. Ela esqueceu o documento, mas vai falar o nome? Esqueci o documento. Está chamando a Marisa. Marisa de queijo. Pega a boca dela também. E eu vim só. Aqui qualquer coisa se desocupar aí. Caso desocupar, você me liga para buscar ela. Aí eu... Ana Maria da Conceição. Ana Maria da Conceição. Ana Maria da Conceição. Hã? Ana Maria da Conceição. O que você quer? Prontinho. Hã? Já vai atender senhora daqui a pouco. Tá. 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 Tá.